Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar a resolução de mais uma questão do Enem 2017, a prova azul. Olá pessoal, eu sou o professor Mendigo, sou o fiel escudeiro do mestre, não deixe de se inscrever no canal do professor Viegas. Então vamos ver a resolução de mais uma questão do Enem 2017, a questão 141 da prova azul, que diz assim, Em uma cantina, o sucesso de evento no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2 terços de polpa de morango e 1 terço de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem de polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola custa R$ 14,70. Porém, está previsto uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser. Então, a primeira opção ali é R$ 1,20, a B R$ 0,90, a C R$ 0,60, a D R$ 0,40 e a E R$ 0,30. Então, vamos ver qual dessas opções aí que a gente vai marcar. Então, atualmente, a polpa de morango custa R$ 18,00. A polpa de acerola R$ 14,30. Eu estou repassando o que tem anunciado para a gente visualizar melhor para fazer a resolução. Então, após o aumento, a polpa de acerola passará para R$ 15,30. Eu tenho que saber quanto eu tenho que reduzir aqui no R$ 18,00 para poder compensar isso. Então, para compensar o aumento da polpa de acerola, reduzir o preço da polpa de morango para R$ 18,00 menos um valor X, que é o que a gente tem que encontrar, que é um centavo ali. Então, o X é a redução do preço da polpa de morango. Então, o preço atual do suco tem que ser igual ao preço após o aumento da polpa de acerola. Não vai ser alterado o preço do suco, vai ser alterado o preço, no caso da polpa de morango, que foi negociado com o fornecedor. Então, aqui, o que vai acontecer? Nós temos 2 terços aqui do caso do morango. O custo de uma embalagem do morango é R$ 18,00, mas a gente só tem interesse para fazer o suco de 2 terços. Então, a gente vai calcular aqui o custo disso, quanto é que seria esses 2 terços. Depois aqui do acerola, o custo do acerola atualmente é R$ 14,70, mas para fazer o suco eu preciso de 1 terço, não da embalagem toda. E aqui, então, o que vai ser depois da alteração. Então, a redução é de 18 menos X e eu quero saber para 2 terços, que é o que eu vou usar no suco, e 1 terço de acerola aqui, um valor que vai ser aumentado. Então, esse preço aqui que eu vou encontrar aqui do suco vai ter que ser igual a esse preço aqui após o aumento. Então, o que é a primeira coisa a fazer para a gente facilitar o cálculo aqui? É colocar 1 terço, que eu coloquei aqui em verde, em evidência. O que é colocar em evidência? É dividir tudo por 1 terço aqui. Então, eu vou colocando em evidência, o que vai sobrar dentro do parênteses? 2 terços dividido por 1 terço aqui vai dar 2. Sobrou só o 2 aqui. E aqui, 1 terço por 1 terço vai dar 1, então sobrou só o 14,7 aqui entre parênteses. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que eu fiz isso? Porque aqui vai facilitar que eu vou poder cortar esse 1 terço que eu tenho aqui com esse 1 terço que eu tenho aqui. Então, vai sobrar só o 2 vezes 18 mais 14,7. E aqui, eu vou fazer esse 2 vezes, o que está dentro do parênteses aqui, 2 vezes 18 e depois 2 vezes x mais 15,3. Então, aqui 2 vezes 18 deu 36 mais 14,7. Aqui, então, 2 vezes 18 deu 36 também. E 2 vezes menos x deu menos 2x. Mais 15,3. Eu até poderia ter cortado aqui já direto, né, o 36 que tem dos dois lados com o mesmo sinal, né. Mas eu acabei fazendo a soma aqui do 36 mais 15,3. Já facilitaria até no cálculo, né. Então, aqui, ó. 36 mais 15,3 deu 51,3. E aqui, 36 mais 14,7 deu 50,7. Então, fazendo 51,3 menos 50,7, deu 0,6. O 2 está multiplicando o x aqui, passou para o outro lado dividindo, 0,6 por 2. Então, o x deu 0,3 ou uns 30 centavos, tá. E essa vai ser a redução no preço da embalagem, tá. Da polpa de morango, que foi de 30 centavos de real. Então, qual vai ser a opção que a gente vai marcar aqui? E, né, seria a opção E, né, seria a última opção aqui. Se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas. E, né, seria a opção 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 E, 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 seria a opção E